Essa semana foi aprovada a CPMI do 8 de janeiro. É uma comissão parlamentar mista, composta de deputados e senadores. E vai investigar os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro e os fatos que ocorreram antes do dia 8 de janeiro. Nós vamos lutar para que essa CPMI, de fato, mostre ao Brasil quem teve a responsabilidade por aqueles atos terroristas, fascistas, que visavam um golpe contra o povo brasileiro, contra a democracia. Nós vamos mostrar claramente de quem essa responsabilidade. Porque muitos acham que foram apenas vândalos. Mas não. Existia um plano de tomada do poder, de anular a eleição que elegeu o presidente Lula. E é por isso que nós não podemos ficar calados. Nós vamos para cima nessa CPMI. E quem tiver responsabilidade vai ser responsabilizado e pagará caro por aquilo que fez.